Eu tô que tô de olho Ela é minha gatinha e eu sou o gatão dela Ela é muito bonita, delicada e carinhosa Ela é muito amorosa, mas é somente minha Eu tô que tô de olho, tô de olho nela Ela é minha gatinha e eu sou o gatão dela Eu tô que tô de olho, tô de olho nela Ela é minha gatinha e eu sou o gatão dela Estou com muito cuidado para não ficar sem ela Tem muitos gaviões querendo me ganhar ela Eu tô que tô de olho, tô de olho nela Ela é minha gatinha e eu sou o gatão dela Eu tô que tô de olho, tô de olho nela Ela é minha gatinha e eu sou o gatão dela Eu sou o gatão dela Estou solto nas quebradas Estou solto nas quebradas Compete com o da vila e ganha de balaiada Eu tô que tô de olho, tô de olho nela Eu tô que tô de olho, tô de olho nela Ela é minha gatinha e eu sou o gatão dela Eu tô que tô de olho nela O que é isso?